Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Aqui é o Gordinho mais bonitinho do Youtube Trazendo o maior de um vídeo aí pra vocês Hum, é que eu caí, daí Peguei na merda E hoje vamos trazer um vídeo aí de pescaria Tamo aqui com Dois doidos aqui O Gordinho Tá o Gordinho aí, o Delinquente do Vitinho E é isso aí, nós vamos ver se ela Pegou alguma coisa ali hoje O Gordinho achou um lugar ali Que é Um lugarzinho bom de pegar peixe Relaxou um ninho, parece Esse dia amanheceu com a Esse dia pra trás amanheceu Apareceu com umas 10, tá ele ali Vamos ver se ela vai pegar uma também É isso aí Provo vídeo Hoje tá o tempinho de chuva Ontem deu uma chuvinha até boa aqui Só que essa chuvinha represa deu um enchido Deu, deu Deu uma Aumentadinha Tá o tempinho de chuva Tchau 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 Amém. E aí moçada, por enquanto só deu umas puxadas. Só que ainda não... não veio ainda não. Porra, peguei. Por de borulô. Só que não vem nada rapaziada. Tem que comprar um suporte, velho. O gordinho pegou uma lá agora. Pegou uma traíra. Só espera que tá... O tamanho ainda rapaziada. O gordinho tá jogando na vara de lá. E aí, chato. E aí, chato. Pô, o bichão daí agora rapaziada. É grande hein rapaz. Começando a dar um... Um chuvisqui. Mas isso não impede nada não. Aí rapaziada, peguei uma... só que não deu pra gravar a tempo. Olha o tamanho da praga. Olha a desgraçada. Gordinho, fodeu. Ela caiu dentro... Ela caiu dentro... Ela caiu dentro do pocinho de água daí. Dá o alicate? Dá o alicate aí. Não, aqui é... Ela aqui é a rainha dentro da água. Não gosto de trair assim nem. Deixa a bicuda nela. Com Deus, minha filha. Pronto, o gordinho tá vivo. Deu um pouquinho de trabalho. Não, gordinho, vai tomar de sujo o cu. Não, tá sujo não, gordinho. Deixa ele no chão. Depois bota na sacola. Agora tira mais um. Aí o gordinho pegou uma galera. Puxa, gordinho. Ô, gordinho atentado. Nossa, gordinho. Essa aqui vai ter que levar. Pode parar de fumar? Pode. Acabessou o oi dela. Aí rapaziada. Catei... Catei mais um ó. Tá na mão. Aqui é o gordinho mais bonitinho do YouTube. Junto com o outro ali. Nessa aqui? Ó, como comparar com a sua cabeça, gordinho. O tamanho dela. Não, relaxa. Ainda vai te morder não. Aí ó. É, tá bom. Grandinha. Cheira mais perto? Não! Ô, Vitinho. Leva essa traída aqui pra isso. Aí ele corta ela. Que? Ah, então vai se tomar no cu. Tem a minha faca aqui. Vamos aí, Vitinho. Tá porra doido. Tá gorda essa aí, hein? Não, olha aqui a mordida. Vou soltar em trem aqui. Vixe Maria. Tá até pôde, velho. Certo, foi? Algum peixe. Será que é uma maior ou será que é capivara, hein? Ah, capivara. Hã? Capivara numa argela come inteira, né? Pode soltar, né? Pode. Comer trem podre, hein? Isso aí. Tá boa, hein? É, tá boa nessa bicha, rapaz. Parece que é a mesma, Gordinho. Tá boa, gente. Não tá boa ainda, não. 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 Tá boa. não sei, não falou nada peraí, gordinho já viu um peixe cheiroso, gordinho? aí, ó, terceiro terceiro do gordinho e terceira minha também, eu acho três dele, três minha e um anda aqui, viado, lá no tablado porque não dá pra ver que tá escuro isso aí, já volto com mais uma minha rapaziada dando uma pescada aqui com a cabana pescada aí dá um chusqueirinho bom tá de boa, rapaziada isso aí, rapaziada, vamos ver se vai ficar mais alguma coisa aqui caso não acatar, eu cortei é, rapaziada, o gordinho pegou mais um aí vai sair o vídeo que ele pegou lá no Instagram o Instagram tá aí na descrição no comentário fixado é isso aí, rapaziada eita porra, peraí, peraí ixi, Maria, tem embaçado então rapaziada, esse foi mais um vídeo da pescaria e hoje teve peixe, né o gordinho aí pegou bastante imagina que tá horrível cai do escuro, mas é isso aí pegou alguma coisa do meu bolso então é isso aí, rapaziada é nóis deixa o like se inscreve no canal compartilha pra geral quem não gostou deixa o like quem não gostou deixa o like também e é nóis falou e fui e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri